A Câmara quer reverter o aumento da tarifa do estacionamento rotativo de Foz. O valor passou de R$ 1,00 a hora para R$ 3,00 e a regularização, que era de R$ 10,00, pode chegar a R$ 30,00. A ideia da Casa de Leis é voltar aos valores anteriores à mudança. A medida deve ser realizada por meio de decreto legislativo. Para ter efeito, a matéria precisará ser aprovada em plenário. Foi aumento acima de 100%. Se nós formos analisar o salário mínimo, não foi acima de 100%. Nenhum aumento que houve em benefício à população, houve acima de 100%. E a gente pode encontrar outras formas da rotatividade aumentar na nossa cidade. Então, nós estamos atuando pela população de Foz do Iguaçu, pelo comércio de Foz do Iguaçu e buscamos sempre escutar a população. Câmara de Foz, a câmara de todos nós.